Música Dá um joinha pro pessoal aí, João Joinha aí, pessoal Olha o lago aí O João na pescaria É a pescaria de Perno Longo Vamos na pescaria de Perno Longo Esse é o lago do Conte Clube, pessoal Santa Rita do Passa 4 Tamo aqui descansando um pouquinho Aqui Comidinha tá lá do lado de lá, ó Comidinha O seu João Michilim Pescador do Maior pescador de Santa Rita do Passa 4 Pegou uma caipa aqui de 6 kg mais Dá um joinha aí, Michilim Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho aí Olha lá Aquele ali que é o pescador de O maior pescador de Santa Rita Logo mais nós voltamos com outros vídeos Tchau 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 Tchau